Música Grave marcada para a segunda, prefeito da capital dos servidores terão os dias de paralisação descontados. A área da educação e da saúde vão ser as mais afetadas. Nas escolas os estudantes ainda estão repondo com aulas aos sábados e férias menores. O conteúdo perdido durante a última greve dos servidores, que aconteceu lá em maio e durou cerca de 13 dias. Depois do fenômeno maré vermelha e do embargo da maricultura, a população volta a consumir normalmente ostras, mariscos e mexilhões. Fôlego na área da saúde, governo do estado libera recursos para Cepom e Emosc. Por causa dos atrasos, as unidades estão com déficit milionário. Tem ainda a história da senhora com mais de 100 anos, que atua como benzedeira em Florianópolis. Não me mais do pormonjinho nem do gatinho de ninguém. Ela ia caminhando do céu daquela serra com a sua capa amarela e quem lhe deu foi Madalena. E no futebol, o empate da Chapecoense com o Palmeiras pela 18ª rodada da Série A, o Campeonato Brasileiro. O Banho de Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Servidores municipais de Florianópolis anunciaram greve a partir de segunda-feira. Por isso, o prefeito da capital convocou uma coletiva hoje para explicar as medidas que serão adotadas. Escolas, creches, postos de saúde e assistência social, além de obras e serviços administrativos, devem parar as atividades no início da próxima semana. As unidades de pronto atendimento devem manter os serviços de urgência e emergência. E as farmácias devem funcionar somente com 30% dos funcionários. O sindicato da categoria reivindica dois pontos principais. O atraso no pagamento da segunda parcela do plano de cargos e carreiras e a alteração no projeto de lei que muda o sistema do fundo previdenciário. Em coletiva, o prefeito César Souza Júnior anunciou que a prefeitura vai entrar com uma ação judicial e descontar os dias parados. Nós suspendemos a tramitação do projeto para conversar com o sindicato. Estamos dispostos a dialogar em cada um dos pontos. Não precisa parar o serviço, não precisa penalizar a população. Segundo o secretário da Fazenda, o município não pode descumprir a lei de responsabilidade fiscal e por isso está buscando alternativas para deixar em dia o plano de cargos e salários. Hoje nós estamos impedidos de aplicar o PCCS, em que pese a gente ter de legítimo, por força do próprio dispositivo consolidado na lei, que restringe a aplicação ou delimita a sua aplicação no momento que a prefeitura estiver atingindo ou cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Já na saúde, o secretário Daniel Moutinho afirma que os maiores prejudicados com a greve são os moradores que dependem do atendimento dos postos de saúde. E é uma área que não é possível repor. É possível repor as horas dos profissionais, mas não é possível repor o atendimento que deveria ter sido prestado naquele dia de paralisação. Nas escolas, os estudantes ainda estão repondo, com aulas aos sábados e férias menores, o conteúdo perdido durante a última greve dos servidores, que aconteceu lá em maio e durou cerca de 13 dias. Com uma nova paralisação, a Secretaria Municipal de Educação calcula que será preciso estender as aulas até janeiro, para conseguir concluir o calendário escolar. E vai acabar a gente entrando férias adentro dos profissionais e das crianças, em dezembro e conforme os dias até janeiro, porque nós não temos mais margem no ano civil para recuperar os anos letivos. O governo do estado depositou hoje aproximadamente 4 milhões de reais para a FAES, entidade que administra o Emosc e o Cepom. Através de nota, a Secretaria do Estado da Saúde afirma que repassou para a Fundação de Apoio ao Emosc e Cepom o valor de 4 milhões e 420 mil reais. Na próxima semana, um novo aporte de pelo menos 5 milhões de reais deve ser realizado. Na semana seguinte, haverá mais um depósito para completar o valor necessário. Em reunião no final do mês passado, ficou definido que o governo estadual faria o pagamento de parcelas mensais integrais de cerca de 12 milhões de reais. O atraso no repasso de recursos provocou a suspensão do atendimento de novos pacientes com câncer no Cepom. No Emosc estão suspensas a coleta externa de sangue e a coleta de sangue do cordão umbilical. A FAES diz que a dívida é de 55 milhões de reais. Os serviços suspensos devem ser retomados assim que a parcela integral for paga. E a seguir vamos conhecer a história de Dona Hilda, uma manezinha centenária que também é pesadeira. Estava em Balneário Camboriú. Agora você vai conhecer um pouco da história de Dona Hilda, uma benzedeira de 104 anos que ainda está em atividade no interior da ilha. Encontramos Dona Hilda benzendo a Karina e o pequeno Vicente. E é assim há mais de 40 anos no Pântano do Sul, bairro onde ela nasceu no começo do século passado e mora até hoje. O pai era pescador e a mãe benzedeira. Foi com ela que Dona Hilda aprendeu as rezas para cinco situações. Mal olhado, cobreiro, calor de fígado, zipra e até para afastar trovoada. Santa Barba se vestiu, São Jerão se caçou, se voltou no caminhão, na sozinha que voltou, onde vai a Santa Barba? Vou correr caçurvoada que anda nesse céu amado. Não me mate para ninguém nem bracinho de mim mesmo. Ela ia caminhando por detrás daquela serra caçuraca para amarela e quem me deu foi Madalena. Madalena ia descartar o vestidinho de brulho. Foi a recebeira chaga do divino Manoel. Ela já perdeu as contas de tanta gente que benzeu. Aos 104 anos tem disposição de sobra e ainda faz peças de renda, que fez questão de nos mostrar. Dona Hilda acabou não ensinando as rezas para netos, bisnetos ou tataranetos, porque eles não se interessam. Mas garante que todos eles estão nas orações dela. Mas eu benzo meus filhos, meus filhos, meus netos, toda noite. Eu benzo para o pai interno, eu benzo para o anjo da guarda, para o Célio, para a Celina, para a Lili, para a Mariadinha, para o Alipinho, para a Selene, para os meus netos todos. E eu tenho uma hora tão marcada, uma hora tão marcada, que quando chega seis horas, eu já vou para o meu quarto rezar. Ao saber que tinha uma benzedeira no restaurante, essa turista de São Paulo entrou na fila. Ah, eu gostei bastante. É uma coisa que eu acredito e tenho fé. Muito bom. E eu também aproveitei a oportunidade. Eu que pedi dentro, Deus que foi. Eu que pedi dentro, Deus que foi. O nome de Deus, a gente mais, o nome do Pai, o Filho e o Filho. Uma baleia jubarte foi avistada ontem por uma embarcação próxima a Balneário Camboriú. O momento foi registrado pela tripulação. O filhote de baleia jubarte foi visto na praia de Laranjeiras, perto de Balneário Camboriú. A embarcação, que saiu cedo de Florianópolis, se surpreendeu ao avistar o animal. Nas imagens, é possível ver a baleia pulando próximo ao barco. O vídeo foi enviado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De acordo com o órgão, a baleia estava com uma rede presa na boca e com um cabo em uma nadadeira. A região será monitorada de perto para constatar se a baleia conseguirá se livrar dos objetos ou se vai aparecer encalhada em alguma praia. Nesta época do ano, o aparecimento de baleias no litoral de Santa Catarina é comum. As jubartes vieram em maior número ao litoral catarinense desde o ano passado. O estado é ponto de passagem para os recifes do arquipélago Abróleos, na Bahia, local no país onde há maior concentração delas. A intensidade do El Ninho também estaria influenciando o comportamento das baleias da espécie jubarte, com as águas mais quentes e as mudanças nas correntes. E depois do intervalo tem futebol. Com gol polêmico, Chapecoense e Palmeiras ficam no empate. E também a demissão em massa na equipe do Joinville. Futebol, um gol polêmico e revolta da torcida. Foi assim o empate entre Chapecoense e Palmeiras ontem à noite, na Arena Condá. Os verdões catarinense e o paulista tinham objetivos semelhantes. A Chapecoense queria confirmar a boa fase e o Palmeiras alcançar o topo da tabela. Em campo, Eric tentou aproveitar a sobra na cobrança de falta. Mas Danilo se antecipou e deu um soco na bola. Na cobrança de escanteio, Thiago Santos tentou de cabeça e mais uma vez Danilo afastou o perigo. De longe, Dudu mandou para o gol. Mas Danilo não deixou a bola entrar. Na sequência, Denner mandou para Tiaguinho, que por muito pouco não abriu o placar. Nesta cobrança de falta, Wagner saiu mal e Kempz estufou a rede, marcando o primeiro para os donos da casa. O verdão paulista continuava levando perigo, mas Danilo estava inspirado. Johan finalizou por cima do gol de Wagner. Moisés bateu firme de longe, mas Danilo espalmou. Na sobra, Gian tentou de primeira e mais uma vez Danilo fez outra boa defesa, evitando o gol de empate. Gil mandou para Johan. Kempz não conseguiu chegar a tempo para o gol. Neste lance de Gil em cima de Gian, o juiz marcou o pênalti. Protestos dos jogadores e torcedores da Chapecoense. O comandante do verdão foi expulso. E mesmo assim, Gian cobrou e marcou. E a partida terminou em 1 a 1. Quando o juiz sinalizou o fim da partida, aqui na Arena Condá, teve confusão na zona mista entre jogadores e comissão técnica da Chapecoense com o adversário. A arbitragem precisou ser escoltada pela polícia militar. Não adianta você ficar dando soco em ponta de faca. É uma vergonha, você trabalha sério, faz tudo aqui, e daí vem um cara desse e passa a mão em você, e você não pode fazer nada. Ainda vai ser prejudicado, porque nós xingamos ele, ainda é capaz de perder mando de campo. Eu acho que o jogo foi bem competitivo. O Palmeiras tem a característica de marcar individualmente, então você não consegue jogar. Você vê que nós tivemos muita dificuldade para o Kleber jogar hoje, para o próprio Johan no primeiro tempo. Mas era o jogo. O jogo era esse e nós nos adaptamos ao jogo. E eu acho que foi um jogo muito competitivo, bom. No segundo tempo, quando a gente tirou o Thiago e ficamos com o meio campo mais técnico, eu acho que a gente pressionou mais, tomou conta mais da partida, acabou empatando e fica um gostinho de quero mais, né? Porque eu achei que pelo volume de jogo que o Palmeiras teve, pelo que ele propôs na partida, a gente merecia uma melhor sorte no jogo. A Chapecoense volta a jogar na segunda-feira às oito horas da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Já o Figueirense enfrenta o Esporte Recife no domingo, às seis e meia da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Dispensa em massa no Joinville. Doze jogadores foram desligados da equipe, que está na vice-lanterna da Série B. A reformulação no elenco do Joinville, que já vinha sendo especulada desde o início da semana, finalmente foi confirmada. Na tarde de ontem, doze atletas do clube foram dispensados. O goleiro Oliveira, o lateral Heracles, os zagueiros Rafael Donato e Vitor Oliveira, os meias Rafael Fulã e Pereira, e os atacantes Murilo, Gabriel Vasconcelos, Eric Luiz, William Bárbio, Dodô e Cléo Silva. Sabemos da dificuldade hoje, porque passa a equipe, mas acabei há pouco de falar com os atletas e comuniquei a eles, é lógico, a cobrança, mas principalmente que esses são os atletas que eu confio para que a gente possa dar a volta por cima, para que a gente consiga resgatar o Joinville, tirar ele dessa situação difícil e complicada em que se encontra. Além das dispensas, o gerente de futebol do Jack confirmou que novos jogadores chegarão ao clube. Rondinelli confirmou, inclusive, as posições dos atletas que serão contratados. E no próximo bloco, depois do fim do embargo das áreas de cultivo, volta a crescer a procura por moluscos no estado. E ainda, Pokémon Go mal chegou ao Brasil e já virou febre. A intenção de compras dos catarinenses para este Dia dos Pais deve ser de pouco mais de 150 reais e o pagamento à vista deve ser a principal escolha dos consumidores. Conforme pesquisa realizada pela FEComércio e pela Federação das CDLs de Santa Catarina, a intenção de gasto médio na capital para a compra de presentes para o Dia dos Pais é de 142 reais, valor abaixo da média estadual, que ficou em 150 reais e 69 centavos. Porém, os filhos consumidores de Florianópolis devem ser mais exigentes em relação ao atendimento. Para 41% deles, este deve ser um quesito determinante na hora da compra, à frente até do preço e das promoções. No estado, o consumidor será mais cauteloso com os gastos do que no ano passado. Em razão do aumento do desemprego, da redução na oferta de crédito e no recuo da renda familiar, mais de 70% deles devem bater perna e pesquisar preços até escolher o melhor presente. E o detalhe, 60% das compras devem ser feitas à vista e em dinheiro. O comércio de rua deve ser o principal destino das compras, seguido pelos shoppings. Os setores de vestuário, perfumes, cosméticos e calçados serão os mais procurados. Santa Catarina, estado responsável por 95% da produção dos moluscos consumidos no Brasil, sofreu com a falta de ostras, mariscos e mexilhões durante a maré vermelha registrada este ano. Mas a espera valeu a pena e o consumidor voltou a apreciar a safra que estava presa nas fazendas marinhas. Na capital nacional da ostra, a procura pelo molusco voltou ao normal. Neste restaurante especializado, o final de semana promete trazer de volta a marca de duas mil dúzias vendidas toda semana. Voltamos à rotina de venda, estamos vendendo novamente os volumes esperados para esse período. No mercado público de Florianópolis, o movimento também é grande e as vendas de ostra no balcão voltaram. Uma dúzia in natura está sendo vendida por R$ 7,00. E hoje quem ganha é quem vem aqui consumir a ostra, porque ela está maravilhosa. Ela está... todo mundo está questionando porque ela está com outro sabor, ela está muito mais gostosa do que ela estava antes da parada. O momento, enfim, é positivo depois de quase dois meses de embargo na comercialização e retirada de ostras, mariscos, mexilhões e vieiras do mar. O fenômeno conhecido como maré vermelha trouxe a proliferação de algas que causam uma toxina e havia o risco de intoxicação alimentar. Há 16 dias, as condições da maricultura catarinense voltaram ao normal. No ponto de encontro mais popular do centro de Florianópolis, além das ostras, as Olimpíadas também devem incrementar o cardápio. Além da gastronomia típica local, o mercado público da capital vai transmitir os principais jogos da competição. Comendo tranquila, o sabor está igual, está tudo muito bom. Não estou com medo nem onde está comendo, está bem gorda que eu comprei esses dias, bem gostosa, bem saborosa, não está magra, aparentemente saudável, né? Valeu a pena esperar, então. Valeu a pena esperar. O tempo muda mais uma vez no Estado. O sábado começa com tempo firme na maioria das regiões e em algumas cidades a máxima chega perto dos 30 graus. Mas no início da noite uma frente fria chega com força e pode trazer chuva em algumas regiões. E com isso, as temperaturas devem baixar um pouco no domingo. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, as máximas ficam entre 26 e 27 graus. Na Serra e no Planalto Norte, as temperaturas não passam dos 23 durante a tarde. Já no Sul, os termômetros marcam entre 16 e 22 graus e pode haver pancadas fortes de chuva. Agora vamos falar de uma caçada que não é modalidade olímpica, mas que tem milhares de jogadores no mundo todo. O Pokémon Go mal chegou ao Brasil e já virou febre. Olha, são 10 horas da manhã e não precisa andar muito pra ver a gente caçando Pokémon aqui no Parque do Ibirapuera. Aquele rapaz, com certeza, tá fazendo isso. Ah, tô jogando Pokémon, né? Pokémon Go. Perdei 7 horas da manhã só pra vir aqui. Mas quanto você já andou caçando Pokémon? Ah, hoje já, 5 quilômetros, 5 quilômetros e meio. Por toda a parte do parque, tinha alguém em busca dos monstrinhos. Mas o que será que move essa galera? Desde pequeno, né? O meu sonho é sempre caçar Pokémon, eu vi o desenho, eu falo, meu Deus, tem que ser um caçador de Pokémon. E tem muita gente querendo. Ele já é um dos aplicativos mais baixados da história das lojas de aplicativos. Já superou, por exemplo, Twitter, já superou Snapchat, já superou vários aplicativos que são muito conhecidos e em pouquíssimo tempo, né? Tem Pokémon por toda a parte. Na Avenida Paulista, tem caçador que anda sem nem olhar pro lado. Mas cuidado, esse publicitário estava tão atento pro jogo que teve o celular roubado. Tinha um Pokémon que é o Zubat, que é um Pokémon mocego. E ele disse, ó, tem um aqui, vamos pegar. E a gente começou a pegar, a jogar, quando viu o cara veio, passou na bicicleta e levou o meu celular correndo na bicicleta. A dica é ficar atento, mas ser um bom caçador de Pokémon não depende só de você. Se você pudesse dar uma dica pra mim, eu tô começando a jogar, o que é que você falaria? É, compra um carregador portátil. E você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite, bom fim de semana. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.